O texto proíbe a limitação de despesas com bolsas de estudo, de pesquisa e de auxílios concedidos a bolsistas de instituições de ensino superior. A principal motivação da proposta foram os atrasos no pagamento de bolsas de estudos, de programas de apoio à formação de professores e o corte de orçamento para pesquisas no Ministério da Ciência e Tecnologia em 2021. Cerca de 60 mil bolsistas teriam sido afetados por atraso no pagamento de bolsas de estudos, que variam de R$ 400 para os estudantes de curso de formação docente, a R$ 1.500 para coordenadores institucionais. Os senadores da Comissão de Educação destacaram a importância de garantir o acesso ao estudo e aprovaram o projeto que agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Não se pode economizar em educação, gente. Educação tem que ser continuada. E essa questão das bolsas, muitas vezes a pessoa está desenvolvendo uma tese e perde o recurso. Essa proposta que interessa a todos, a todos aqueles que não têm dinheiro para estudar. Conseguem dar uma bolsa, mas não tem como se manter lá. Não tem como comprar roupa, não tem como pagar ônibus, não tem como pagar alimentação, não tem como pagar livro e abandono. Então, esse projeto é um projeto fundamental para que a educação chegue efetivamente nos mais pobres. Eu considero isso da mais alta relevância a pessoa, às vezes, no exterior, fazendo um curso e a limitação orçamentária. Ou aqui no Brasil, no ensino superior e mesmo em bolsas, na educação básica. Às vezes, isso constitui a renda da pessoa que se organizou, organizou em termos de vida para receber esse auxílio. E, de repente, corta-se.